E aí galera, tudo bem, até aqui para mais um vídeo, então hoje eu vim fazer mais um vídeo um pouco diferente aqui no canal, então hoje eu vou desenhar a evolução do cox, se não dá tempo, eu tento fazer um vídeo um pouco mau, mas bora lá para a evolução do sol, só que antes de mais, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, compartilhem todos com seus amigos e deixem comentários, então bora lá. Ó, vou abaixar aqui, então vamos começar pelo Foxy Doohy, ó, você começa assim ó, você faz o tapa-olho dele, depois você faz assim do lado, vai fazendo assim, tem que fazer mais ou menos isso aqui, depois vem aqui ó, e fica, aí eu vou fazer aqui, então assim, Aí galera, você vem aqui, faz uns negocinhos daqui, depois você vem aqui ó, faz assim, assim, depois você sobe aqui, continua aqui, depois você continua fazendo isso aqui ó, E aí, aí agora, illegíma, countries e queira isso aí, hoje eu acho que eu tenho aqui ó, vocês sempre são isso aqui, depois eu vou fazer aqui ó, MIKE, Haycen einder países com Happy Birthday Já fizemos a cabeça dele, e agora a gente vai pro corpo dele, a gente faz aqui os ladinhos dele, depois você vai mais ou menos aqui, pra eles estragarem. Não faz um boneco assim, porque senão é o foxy do, como é que fala, do um galera, eu vou criar uma série de fazendo bonequinhos do planetas ativados, vai, nesse primeiro vídeo eu vou fazer o foxy do um, no segundo vídeo eu vou fazer foxy do dois, não sei se vai caber aqui os foxy, mas se não caber, eu boto em uma outra folha, que tem várias aqui, eu to no quadern, depois você vai aqui, faz aqui a bolinha, e também numa hora eu vou dar pausa no vídeo, aí eu vou... Aí galera, eu vou, pera aí, tem um negocicito que você não entendeu nada, é, ó, eu vou pintar ele quando eu ta, pausa no vídeo, aí, depois quando eu voltar com vocês, né, já ta tudo pronto, entendeu? Já que quando eu for pinto, vou fazer assim Tô fazendo só um pouco disso, e depois você vem aqui, faz aqui assim, depois você vem aqui, faz isso aqui, depois você... É um pouco destruído, é um pouco destruído, esse tipo de foxy Ele é desse jeito, depois umas destruidinhas, aí, do seu foxy Galera, qual que é o personagem de você favorito de FNAF? Então, bota aí nos comentários, se for... Eu vou ver aí, eu vou dar com uns coraçõezinhos pra vocês, e também vou dar like Daqui todo vídeo com os seus amigos, então vamos continuar aqui Ele vai levar ele aqui assim, ó Se quer que eu fico se um pouco destruídinhas, sabe? Hum Eu vou botar um pouco de destruidinha assim na pênis E eu também só tenho um pouquinho de destruidinha aqui, um pouquinho, só um pouquinho de destruidinha, galera, então, olha aqui, eu só vou fazer aqui um detalhe, ó, sim, aqui, 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 e eu já volto com vocês, tá bom, galera? E aí, galera, eu voltei aqui, então, olha como é que ficou da hora o meu foxy, ó, vou mostrar no detalhe, Olha aqui, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, ficou, ó, mais ou menos desse jeito, eu contornei de canetinha, e também faltou alguns detalhes, espera, faltou só mais um detalhe. E aí, aqui, só uns detalhezinhos, sabe, aqui, aqui, ó, ficou bem bonito, esse nosso meu foxy. Aqui, aqui, pronto, terminarei os detalhes, já, esse que são os hacks, ó, esse aqui é o meu foxy. Galera, no próximo vídeo eu vou trazer uma parte 2 pra vocês, então, se vocês gostaram, deixe o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa as notificações, e deixe um comentário, e compartilhe todos os vídeos com seus amigos, então, galera, fui. Desculpa, tinha faltado pra lá, tchau.